Amigos, vamos lá então, hein? Vaso de gesso 3D por menos de 5 reais. Aí tu tá brincando, Flávio. Aí vocês tão brincando. Então olha o vídeo, você vai ver que a gente não tá mentindo. Muito fácil, você pode fazer na sua casa pra vender, ganhar sua renda extra, né? Ou decorar. Café com leite. Não se esqueça de comentar aí, se vocês querem aprender a impermeabilização, tá? Então bota nos comentários. Se tiver muito comentário, a gente vai fazer um vídeo só pra isso. Fica na paz, é que se faz e que não paga. Fica até o finalzinho. Um vaso em menos de 10 minutos. Olha quem tá lá atrás, lá. Minha sogrinha, faz uma cara de... Um poema, rápido, vai. Um ditado da sua época, fala. Tem que ser velho. Eu não lembro aqui de sacada, eu não lembro. É, tô já meio velho. Gente, fica até o finalzinho do vídeo, tá muito fácil. Mais um vaso, esse aqui foi em menos de 10 minutos. Vasinho pequeno, ele entra aqui. Mas como eu colhei, não tô forçando, tá? Esse vaso fica todo escondido aqui. Tamo junto? A que se faz e que não paga. Valeu. Vamos montar um canalzinho, minha sogra aí, você no YouTube? Por quê? Não gosto. Mas por quê? Você vai ser famosa. Nada. Fala aí, meus amigos, você tá vendo aí, gente? Ó, sou Flávio Guita Base, o canal que faz aqui não paga. Eu quero montar um canalzinho com minha sogra, ela não quer. Pra vocês verem. Eu gravo escondida pra vocês verem que não é mentira. E ela que tá lá atrás? Ó, vou fazer hoje o quê? Um vaso... Flávio, a gente pode chamar de cachipó, né? É cachipó o nome, né? É cachê ou cachê? Cachipó. Aqui, ó. Porque não tem fundo. Ele não tem fundo. É uma proteção. Flávio, quanto que vai custar isso? Uma placa dessa você gasta em torno de R$2,50. Já falei pra vocês aí no início do vídeo. Todo o material de gesso a gente compra aqui na Gesso Lagos. É aqui no quilômetro 26 da RJ-107, aqui em Maricá. Eu falo isso porque a distribuidora de gesso vale muito a pena, tá? O cara, além de te orientar, o preço realmente é ótimo. Vai aqui. Você que mora em São Gonçalo, em Itabora, vale a pena, tá? Flávio, você ganha alguma coisa dele? Ganha nada, mas o cara é meu amigo. E eu tenho muito prazer de falar dele. Deixa aqui, ó. Vamos fazer um vaso cachipó nesse modelo aqui, Cúlimas. Aqui era uma placa. Vai ser rápido hoje. Ó, aqui era uma placa inteira, né? Com 50 centímetros, nós cortamos, tá? E vamos te ensinar a fazer o vaso. Vamos fazer pequeno. Pequeno é mais fácil, mais simples de vender. Você gasta em torno aqui, né? Fracionando o gesso cola, vou botar que você gasta R$3,50. Então aqui, ó. Cortamos em quatro, passei o carrilho pra ficar lisinho, tá vendo? E agora a gente vai fazer o vaso. O que que eu preciso? Eu preciso de um produto chamado o quê? Gesso cola, tá? É um produto chamado gesso cola. Não é o gesso que cola, ok? Como esse vaso ele é pequeno, eu não preciso da fita, tá? Que é essa fita telada aqui, ó. Ou a fita de papel. Então, tô te dando essa dica toda, porque se você for fazer um maior, é o ideal que você usa aqui por causa do reforço, tá? E se você for usar na área interna numa planta artificial, só fazer isso e acabou, tá? Se for planta artificial, deixa na tua casa e acabou. Flávio, mas eu vou colocar dentro, né? Vou colocar uma plantinha que tem que molhar num vaso. Aí, o ideal é que você impermeabilize, ok? E nós vamos usar esse vaso aqui, ó. Esse é maior do que esse aqui. Como é o nome disso? Aspargo real. Aspargo real. Olha que coisa maravilhosa. Tá vendo? Então, ele vai ficar tanto. Espargo. É, faz o tamanho, ó. Ele cubra. Ó. Tá vendo? Ele cobre aqui, ó. Fica perfeito. Tá vendo? Ó. É maior, tá? Então, olha como é que isso é com o nome. Esse vasinho aqui é grande, tá? Pra que você tenha noção. Cadê o outro? Deixa eu mostrar. Ó. O espargo real. Ó o tamanho. Tá vendo? Ó como é que é grande. Olha como é que cobre dele. Valeu, minha esposa, quando participa, eu vi de bomba. Gente, vamos lá então. Vamos fazer o gesso cola. Flávio, como que eu faço o gesso cola? Tá? Aqui, ó. Você acrescenta água. Gente, esse vídeo é muito top, tá? Muito tranquilo. Você acrescenta água. Ó. E vai botando o pó. Até ele aparecer aqui em cima. Show de bola até aí? Vou fazer aqui pra não sujar. Gente, muito fácil. Flávio, eu quero fazer um vaso maior. Igual essa foto aqui, ó. Que a gente fez. Top. Só tem que usar a fita telada, tá? Mas o processo de colagem é o mesmo, ok? Vou posicionar aqui e daqui a pouco eu volto. Ok, ó. Coloquei o pózinho. Ele veio até aqui, ó. Até a borda. Tá vendo? Agora a gente deixa absorvendo um pouco, tá? Vamos deixar absorvendo aqui. Mais ou menos leva um minuto e meio. Absorveu. Então, se você quiser fazer, a gente vai fazer nesse encaixe aqui. Presta atenção, ó. Nesse encaixe. Ó. Um por dentro do outro. Tá vendo? Flávio, eu quero fazer aquele acabamento de novela. Você tem que fazer o quê? Você tem que passar um reco-reco aqui, tá? E fazer um acabamento diagonal, tá vendo? Ele não tá assim? Então você vai passar, né, aqui um carrilho. Vai deixar ele todo boleado assim. Tá pra fazer. Como você vai ficar na área da piscina e vai ficar num lugar que as pessoas não vão ficar lá olhando assim, então a gente vai fazer desse jeito. Porque ela vai ficar de frente pra gente assim, tá? Ó. Vem pra... Ó. Vai ficar bonito, não vai, galera? Então. Fácil. Então vamos lá. Espere aí dar... Aqui absorver. Vou mexendo aqui agora. Ó. Flávio, eu não faço o gesso cola pra esse trabalho muito fino, ok? Tá tudo bem? Vídeozinho top. Gente, lembrando que hoje é dia 19 de... Abril, amor? É, 19 de abril. E a gente tá com uns 10 vídeos aí no YouTube chamados Abençoando Vidas. A gente precisa muito que vocês vejam esse vídeo. Se inscrevam no nosso canal, tá? Compartindo. É pra debençoar. Olha que top. Show. Olha como é que tá essa gesso cola. Ó. Não é aquele molenga, tá? Por quê? Porque é melhor pra gente trabalhar pra fazer vaso, ok? Deixa eu botar aqui. Se eu não conseguir focalizar nos dois, eu vou fazer... Então qual é o primeiro passo? Você vai pegar aqui a parede, ó. Pouquinho. Se tiver alguém pra te ajudar, melhor ainda, tá? A gente já tá acostumado. A gente faz sozinho. Olha como é que é simples. Não tá aqui? Sim. Passei aqui em toda a borda, aqui, ó. Vou pegar. Boto na reta. Tiro o excesso pra você ver o que tá acontecendo, né? Passo o dedo aqui atrás. Vou mostrar a câmera. Calma aí. Tá colado, né? Mas vamos... Como de repente tá fora do ângulo, a gente tem que fazer o quê? Fazer isso rápido pra você poder alinhar, tá? Deixa eu virar aqui. De repente vai soltar. Isso. Primeiro isso, ó. Tá em L. Agora a gente vai ter que botar nos outros, tá? Tá claro, né? Então você pode passar aqui também, ó. Vou passar aqui, né? Deixa eu ver. Videozinho de domingo sem corte. Tá muito fácil, galerinha. Tá muito fácil. Tá muito fácil. Existe um troço chamado inveja, rapaz. Inveja é a arma do ignorante, rapaz. Tenha muito cuidado com isso. Ó. Coloquei. Aí eu posso fazer o quê? Ó. Regular. Ó que maravilha. E tô sozinho, hein, galera? Tô sozinho, hein? Ó. Ó que maravilha. Tá? Aqui, ó. Passa o seu dedinho. Vou mostrar tudo pra vocês. Sem corte. Perfeito. Tá aqui, ó. Fiz sozinho, tá? Porque é um vaso pequeno. É uma placa 50 por 50, tá? Então show de bola. Agora eu vou mostrar pra vocês de frente. Lembrando que agora qual o trabalho que eu faço? Eu tenho que vir com a espuma úmida, tirando o excesso do gesso cola, tá? Calma que não acabou, não. Daqui a pouco a gente volta. Galera, vamos lá. Isso aqui é muito importante. Presta atenção. Acabei de colar, tá? Acabei de colar. Depois, se você quiser amarrar aqui uma linha pra não ficar mexendo, a gente já tá acostumado. Mas isso aqui é muito importante. Flávio, o que que é? Tá vendo isso aqui? Se secar, acabou com a sua decoração, tá? Então você já tem que vir aqui, ó. Olha isso. Deu pra ver? Ó. Ó. Dá pra ver? O que que é isso, Flávio? Tem que fazer esse trabalho. O gesso cola, se colar, ele cava com tudo, tá? Amigos, então vamos lá. E agora, Flávio? Agora a gente vai na parte de dentro. Se você não quiser comprar fita e nem o papel, né? A fita que usa mesmo pra drywall, né? Ou papel. Você só vai pegar aí, vai pegar uma espátulazinha de uma largura mais ou menos de 3 centímetros e vai fazer essa calafetação aí do próprio gesso cola, tá vendo? Só isso, tá? E vai esperar secar. Não pode mexer. Se você quiser deixar amarrado, como eu disse pra vocês, deixa amarradinho pra ficar legal, tá? Como eu tenho fita, né? Como eu já tenho, né? Fita de papel vende um rolo com 100 metros. A gente usa muito aqui em casa. Então eu vou usar a fita. Vou te mostrar como é que usa, tá? Mas se você quiser, é isso aí. Depois, gente, é só passar uma esponja aí, tá? Esperar secar em 5 minutos e passa uma esponja pra dar um acabamento melhor. Se você quiser, tá? Como vai ficar na área interna, não tem problema, tá bom? Então agora eu vou te mostrar usando a fita. Aí, ó. Vou usar a fita telada pra que você veja. Como é que você faz? Você passou aí o gesso cola, tá vendo? Vai pegar essa fita. Ela é cheia de furinho, então ela vai agarrar, vai ficar envolvida no gesso cola, tá? Ou na massa de drywall. E agora você passa por cima aí o gesso cola, ok? Gente, essa fita é muito forte. É uma fita de fibra, né? Ela tem uma resistência muito grande. Ela evita que o vaso quebre. Então pra quem tem aí, pra quem quer comprar, né? Faça. Se vocês quiserem o vídeo da impermeabilização, fale aí nos comentários que a gente vai te ajudar, tá? Então, Flávio, eu quero aprender a impermeabilizar. Então eu vou fazer pra piscina, então eu faço esse vídeo com o maior carinho pra vocês, tá? Nos ajude seguindo nossas redes sociais. Mas aí, ó, tô dando só uma queimadinha pra que vocês vejam como é que é. Depois com a esponja úmida lá. Olha como é que fica, lisinho. Mas tá interno, né, gente? Não precisa, tá? Não se esqueça de seguir nosso Instagram, nosso Facebook. E é isso aí, tá? Ótima dica pra você decorar sua casa e ganhar sua renda extra. Se inscreva no nosso canal, hein, gente? Não se esqueça. E aí, ó, tá?